Bolsonaro pede que caminhoneiros desistam de greve. Olá, eu sou Monique Mello e trago os destaques desta quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos caminhoneiros nesta quarta-feira. Ele pediu para que não haja paralisação da categoria que está programada para a semana que vem. Bolsonaro confirmou a intenção do governo de reduzir tributos sobre o diesel para aliviar a pressão do reajuste do combustível. No entanto, ele ressaltou que não se trata de uma conta fácil. De acordo com ele, cada centavo de redução do PIS-COFIN sobre o diesel teria um impacto de R$ 800 milhões nos cofres públicos. Em janeiro de 2021, o número de abortos superou o número de mortos na pandemia. Os dados são do Odemaris, que é um painel de estatísticas mundiais. De acordo com a última atualização da OMS, o número de vítimas fatais da Covid-19 desde o início da pandemia chegou ao número de 2,38 milhões. Já o número de abortos no mês de janeiro, que ainda nem acabou, já se aproxima dos 3 milhões. O juiz federal Drew Tipton, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, bloqueou uma ordem executiva emitida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O democrata iniciou uma suspensão de 100 dias das deportações do país. O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, acusou o governo de John Biden de violar a imigração federal, a lei administrativa e a Constituição dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro se pronunciou a respeito de uma polêmica que movimentou as redes sociais nesta terça-feira. Após a divulgação de uma lista de gastos do governo federal em 2020, internautas disseram e afirmaram que o presidente Jair Bolsonaro sozinho havia gasto 15,6 milhões com leite condensado em 2020. Eduardo reforçou que todos os órgãos do governo federal que foram responsáveis pelo gasto. E ele frisou também que somente o Ministério da Defesa foi responsável por 14,2 milhões, ou seja, 91%. O deputado ironizou ao afirmar que leite condensado não se mistura com mortadela. E esses foram os destaques de hoje. Não deixe de acompanhar o Pleno.News. Não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube. O link está na bio. No Pleno News a notícia é de verdade.